Tá, mas é isso, ficou com o 2M do Youtube depois Só querendo comer Agora que nem o achou de mim E o praia não me entende Aí tá falando por aí que não me conhece Tu sabe que é de putaria Da nossa tropa agora Tu sabe que é de putaria Da nossa tropa agora Vem, 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 vem Vem de vagarinho por cima da minha piroa Vem mulher, vem mulher, vem mulher Eles sentem-me e agravam Nós queres comer Tá, 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 tá Tá, 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 tá Hoje eu te, 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 hoje eu te Aqui tá galudão, é só moleque louco Só buceteador, na onda, onda do boto A tropa vai falar, mulher, bem de perna aberta Não esconde essa tcheca, porque aqui no baile começou o pega-pega Miga no meu pau Ela é safana, ela é cachorra, tudo bom de quem comer ela Aquelas ligas, elas perturbam Independente do perigo elas sabem que aqui o prazer é garantido Vai cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, senta, não vai, senta Lambu, zambu, 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 zambu zambu usando vou pra tudo Então senta sua cachorra, vem fuder a noite inteira Tô na pau, tô na pau, tô na pau Toma, toma pau Toma, toma, toma na buxeta Pela chapada de maconha nESSA MINA ENNOUQUESCH 먼 Ela tá no pec trefe Ela tá no pec trefe Mas se você quiser te dorimbada, só te fala você ficou molhada Sei que tu gosta de quem bem te trata, mas gosto do dobro de quem te maltrata Soca, soca nela, bate nela, dá papar na cara dela Chama ela de cadela, pega no cabelo dela E se fica de cutiá, vai tomar pica na goela A novinha linda, que mora aqui do lado, tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutou, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta o poqui, tenta o poqui Esse é o momento pra tu dar gostosa, tu vem pra cá pra sentar na piroca Virou costume e ela já sabe, hoje eu duvido que ela não goza Joga buceta na pica do chefe, entra piranha que o bagulho é louco Esse é o ritmo do bom de todo, ô mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piroca, vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca, vai voltar só pra sentar de novo Ela vem aqui pro baile, tirando os lobos mal Com o titio aqui no baile, aspira e a faça mal Ela senta no merota e senta no parafal Ela senta no merota e senta no parafal Putaria, cachorrada, cervejada e lançarada Tem tudo isso, é pra sua alegria Tá grande puta, é no baile da putaria Hoje aqui no baile funk, a putaria é zeta O MC machuca ela, o DJ machuca ela Eles te pegam firme, machucando sua xereca Respeita, os cria Respeita, os cria Tudo com dois M, se o C, a sua lança vira rádia Tiradeira a máquina de estourar a música na internet Vem viciado Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Tu sabe que é de putaria, que a nossa tropa goste Vem devagarinho por cima da minha piroa Vem devagarinho por cima da minha piroa Vem mulher Ele senta em me agrava Nós pede comigo Tacá, 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 tacá Tacá, 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 tacá Tacá, 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 tacá Tacá, tacá, tacá Tacá, tacá, tacá Hoje eu te, oi, 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 oi Tô te tacou a piroca Da onda do lançó, da onda do lançó Hoje eu te, hoje eu te, hoje eu te, hoje eu te dar com a piroca Da onda do lançó, da onda do lançó, da onda do lançó Tô necessitada de sentar na tua piroca hoje Beijo, 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 beijo O bom ponte aqui tá galudão, é só moleque louco Só por ser teador, na onda do boto, a tropa vai falar Mulher, bem de perna aberta, não esconde essa tcheca Porque aqui no baile começou o pega-pega Ela é safada, ela é cachorra, do bonde quer comer ela É que elas ligam, elas perturba, independente do perigo Elas sabem que aqui, o prazer é garantido Vai sentar, vai sentar, vai sentar Então senta sua cachorra, vem foder a noite inteira Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma na buceta Pela chapada de maconha, essa mina enlouquece Ela, 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 ela tá no pequetrefe Poga bucita na pica do chefe, poga bucita na pica do chefe Poga bucita na pica do chefe, poga bucita na pica do chefe Ela tá no pequetrefe Mas se você quiser te dorimbada, só te falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem mais te trata Mas gosto em dobro de quem te maltrata Soca, soca nela, bate nela, dá papar na cara dela Chama ela de cadela, pega no cabelo dela E se ficar de putar, vai tomar pica na goela A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doidinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho, tenta um pouquinho Tenta um pouquinho, tenta um pouquinho Esse é o momento pra todas gostosas Tu vem pra cá pra sentar na piroca Virou costume e ela já sabe Hoje eu duvido que ela não goza Joga bucita na pica do chefe Eita piranha que o bagulho é louco Esse é o ritmo do bom de todo Ô mulher, você fode gostoso Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Ela vem aqui pro baile Querendo os lobos mal O DJ aqui no baile As piranha passamal Ela senta no meota E senta no parafal Ela senta no meota E senta no parafal Putaria A churrada Cervejada E lançarada Tem tudo isso É pra sua alegria Sabe onde tu tá É no baile da putaria Hoje eu já aqui no baile funk A putaria é zeta Homem se machuca ela O DJ machuca ela Eles te pegam firme Machucando sua xerega Respeita Os cria Respeita Os cria Trepa 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 Vai DJ Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Tchau, tchau.